Bom pessoal, aqui vai uma dica, uma super dica, porque muitos dos meus leitores, meus seguidores, vem me perguntando, principalmente as meninas, né? Ah, meu celular travou e eu não sei o que fazer, ele não liga, não inicia. Bom, se o seu celular travou e ele é um daqueles que não tira a bateria, basta você pressionar as teclas volume menos e as teclas de ligar por 10 segundos e o aparelho será forçado a reiniciar, olha só. Pressionando aí, pronto. Resolvido o problema. E aí ele vai iniciar normalmente. Bom pessoal, então é isso. Quem gostou da dica, dá um like, favorita e até a próxima.